E aí galera, pedido do rapaz aí que queria ver, Serginho, como é que faz a bitoneira. Tô fazendo outra aqui pro meu primo, então vou mostrar pra vocês detalhado aqui, ó, como é que é. Aí você vai pegar o tambor, vai furar o fundo, pegar duas chapas de 5 milímetros, por 5 centímetros, curar, tô filmando isso aqui, mas dá pra ver, pra vocês tenham uma ideia. Aí, cruza ela, né, solda, armação aqui não tem segredo, qualquer um que solda faz. Aí, ó, simples. Na hora que ela tiver acabada, aí eu faço outro vídeo, hein, pra vocês entenderem melhor, hein. Até no outro aí, galera.